Olá amigos, vocês que nos seguem no canal da Proezi Hoje eu quero mostrar pra vocês dois controles de ar-condicionado que recebemos Esse aqui é da marca, ele atende a marca Midia, o Comeco e o Confi Esse controle aqui é o controle de ar-condicionado para splitter Temos aqui na loja, esse controle aqui Temos o nosso na loja física e também na loja virtual E temos esse outro aqui que é um controle de ar universal Esse aqui ele atende bastante marcas, ele atende a marca Carrier, Electrolux, Fujitsu, Green, Itachi, Hyundai, LG, Media, Mitsubishi, Nec, Panasonic, Philco, Samsung, Sony, Sharp, TLC, Toshiba e Yorke É um controle bem fácil de manusear E é um controle universal, você consegue fazer o ajuste através desse número aqui, como agora está 046 Na embalagem vai estar marcado o número de cada marca Então para você selecionar o número dele, basta você pressionar Vou usar aqui um exemplo do Hyundai O Hyundai aqui está marcando para mim que é o número 002 Então vou aqui na seleção, fico apertando ele até que ele pisca Está pescando, no caso já está no 02 aqui Mas aqui você faz a seleção dos números Quando você chegou na numeração que está marcada na embalagem Que é a marca do seu ar-condicionado Você para e seleciona E já está apto para o seu ar-condicionado Os botões ligado e ligado, relógio Modo, direção do ar, ventilador Aumento, diminuição de temperatura Esse aqui é o controle do ar-condicionado universal E atende bastante marcas Tem bastante marcas que ele está atendendo Até no nosso site, no site ele está marcando quais são as marcas que ele vai atender Esse aqui é o universal E esse aqui ele atende três marcas Media, Comeco e Confim Para você encontrar ele no nosso site Basta digitar condicionado Digite condicionado No nosso site, proez.com.br E ele vai mostrar esses controles Se você digitar controle Ele vai trazer controle de televisão Controle de um monte de coisa Então Para ser bem direcionado E condicionado Tá bom? Forte abraço Tchau 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 Tchau